Música Fala aí pessoal, beleza? E hoje eu acho que mais um vídeo pra vocês galera Essa vez aqui tem um joguinho novo aqui Que é o Line of Sigat Eu acho que é isso, Line of Sigat Um joguinho novo da Level Up Que foi lançado alguns dias atrás, eu não sei se tá com um mês já Mas já faz um tempinho que ele foi lançado E eu tô jogando ele Já faz uns 3 dias seguidos que eu tô jogando esse gamezinho Eu tô curtindo pra caramba o jogo Como vocês podem ver aqui, eu estou level 8 no game Já comprei várias coisas, já testei várias armas aqui no jogo Eu tô curtindo o jogo, é legal A Level Up não tá me pagando Se vocês devem estar pensando Mas não é isso galera, eu tô curtindo pra caramba mesmo o jogo A Level Up não tá me patrocinando, não tá me pagando nada Eu só estou curtindo mesmo O game de boa na lagoa Então, galera, é o seguinte, cara, esse aqui é o jogo Esse aqui é a interface do jogo O que eu não curti muito foi esse efeito meio Dorgas aqui atrás, tá vendo? Essa imagem meio bugada Nossa, agora que eu percebi que a mina ficou olhando pro mouse, mano Que viagem é essa? É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Então, essa aqui é a interface do jogo Dá pra você fazer muita coisa aqui no game Dá pra você personalizar sua arma Colocar mira, mudar a cor Colocar cano, colocar silenciador Colocar cheiro, colocar flores Colocar muita coisa na arma Dá pra você personalizar Dá pra você comprar personagens também É tipo, é meio que um PV Só que nesse game tem mais coisas pra você fazer Nas armas e nos personagens Então, primeiramente Vamos achar aqui uma salinha Que é as armas Os equipamentos que eu tô Equipamento A O equipamento C tem essa N4 O equipamento B tem essa Essa Scar E o equipamento A tem essa Famous Que pra mim a Famous é uma das melhores armas do jogo Se não for a melhor arma do jogo É uma das melhores armas do jogo Tem poucas armas ainda no jogo Tem poucos mapas ainda Porque o jogo tá em beta ainda Você pode baixar e testar Que você ganha bastante Bastante dinheiro Que eu não sei o nome aqui desse dinheiro Que você ganha bastante ouro E bastante cash aqui no jogo Pra você testar as armas É lógico que isso não vai ficar Pra sempre na sua conta Já que quando o jogo for lançado oficialmente A sua conta vai resetar Então, galera Vamos ver aqui o jogo Vamos entrar aqui numa salinha Bem rapidamente Só quero mostrar pra vocês Como que funciona o jogo Aqui um vídeo bem rápido Depois eu trago um vídeo mais detalhado E tá falando que a minha Scar Expirou aqui Depois eu compro mais Vamos entrar aqui numa salinha Tem essa sala aqui Vamos entrar aqui É domination Não, eu quero uma deathmatch Clã Team deathmatch aqui Tem três pessoas jogando Não, vamos procurar uma salinha mais cheia Essa daqui é domination Também não Vamos nessa domination aqui Clã Vamos nessa domination mesmo aqui Eu queria uma team deathmatch Mas parece que não tem team deathmatch Então vamos nessa domination aqui Esperar os caras dar gol E eu acho que os caras Não vão dar gol, clã É, eu acho que não vai dar bom aqui Vamos procurar outra salita aqui Espera aí, espera aí Então vamos que vamos Clã entrei aqui no modo dominator Foi o único modo que eu achei Que tava on É pra gente jogar Então vamos nesse modinho Dominator Pra mostrar como que é o game Pra vocês Como vocês estão vendo O jogo já é assim mesmo Já tem um cara Que vai tomar um HS ali Como assim mano? Como assim um cara Não toma HS E vamos que vamos Esse mapinho é um mapinho maior É um mapinho mais aberto De team deathmatch Ou então no modo dominator Que é o modo que a gente tá jogando E vamos que vamos por aqui Os caras dominaram a linha área Já dominaram a área ali O bagulho tá tenso hein O bagulho tá tenso pro meu time hein, clã Tem cara ali naquela casa E como vocês sabem O jogo tem vários Tem vários tipos de magia Pra você jogar no game Pegamos um aqui Pegamos um double kill aqui E falecemos, clã Vamos lá Como vocês podem ver Ali embaixo Cadeiro Deixa eu nascer Ali embaixo tem Tem dois tipos de magia Pra mim usar Cadê? Começa logo É a magia Tem uma magia De umas bolas de fog Cai do céu parece E o outro é um teleporte Mas eu não sei muito bem Como que funcionam as magias Mas eu tô aprendendo Eu tô aprendendo Porque é meio complicado Você jogar um FPS Que tem que ficar apertando FG Pra soltar umas magias Tá ligado? Eu não me acostumei muito Com isso ainda Mas eu achei legal E bora tentar Dominar essa área aqui Vamos tentar dominar Esse ponto aqui Sozinho Nós estamos sozinhos O time não ajuda A gente dominamos Já a área ali sozinhos Tem um cara ali Que eu tô vendo É um sniper Takei muito Ah, como assim mano? Dei mó tiro na cabeça Da menina Não morreu Aí fode o rolê Pegamos um aqui Já morremos Nossa, tem muito sniper Camp no mapa Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Eu vou soltar uma magia Linha Minha magia no F Vou jogar a linha Ah, cara Vamos ver se a gente Pega alguém na magia É, não pegamos ninguém Na magiazinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, o bagulho tá tenso Eu tô nascendo aqui Caralho, meu Deus Bora time Bora time Mano, meu time Tá tenso pra mim Pegamos mais um aqui Bora lá Bora Bora time Bora time Dominar a área Time Double kill Double kill já pra nós Calma aí, Berg Calma aí, Berg Galera Como eu tava falando, cara Eu não sei se a qualidade Da imagem desse vídeo Vai ficar bom Porque eu tô gravando Com o Bandicam E eu nunca gravei Com o Bandicam, cara Só tô gravando Com o Bandicam Porque não deu certo A gravação com o Com o Action E nem com o OBS Ficou meio bugado Não pega o jogo direito Então tô gravando Se a qualidade ficou meio ruim Então peço desculpa Pegamos mais um aqui Vamos lá A gente tá matando Pelo menos, né A gente tá matando Um aqui, outro ali E mano, galera Sério mesmo, cara Tô curtindo pra caramba o jogo Tô achando bem legal Tô jogando bastante Então se você quer Me adicionar no jogo Pra gente jogar junto aí Onde que tá só o Joshua E os caras me mandaram um clã E daí estão pra top 10 Os caras me criaram um clã E me mandaram E eu aceitei de boas Então vamos lá Ó, peguei essa snipezinha No chão aqui Não sei se é boa Vamos jogar Vamos tentar jogar de snipe, clã Vamos ver o que dá de snipe Essa é minha Ó, tem um cara ali já Correu Tem um cara ali, ó Pegamos um aqui já Tem outro ali, ó Nossa Que AKS bola Adorei de chuves Nossa, errei, cuzão Pegar magia Magia lá no cara Magia, magia Vai vir um raio Se liga como vem um raio, ó Nossa, caiu um satélite, mano Que bagulho é louco mesmo, ó Nossa, o cara não morreu Foi até... Não acredito que tepou o cara, mano Tá de brinques, mano Nossa, tô muito ruim de snipe nesse jogo Na moral Na moral, mano Vou me aposentar de snipe nesse game Olha como ele vai Olha como ele vai, clã Tamo com pouca vida E se você... A sua vida regenera aqui no jogo Como se fosse um BF Sua vida regenera no game Tem um caralinho, ó Ah, não, mano Não, mano Vamos de arminha minha Porque de snipe tá tenso, hein Vamo lá Vamo lá, vamo lá Onde é que nós tamo? Meu Deus Pegamos um Cai da árvore Calma, calma Ah, granada, velho Granada Morremos a granada Eu sempre esqueço que tem granada, cara Por causa que Esse poder louco, tá ligado? Mas só que tem sala que Esses poderes você não pode usar Os poderes são restritos Você pode restringir os poderes Os poderes na sala Então Se você não curte poder Você só entra nessa sala aí Ó, o cara aqui Ó, o nome da nossa área Tá pensando que é fácil Dominou, cuzão Tá pensando que é fácil assim, é, cuzão? Tá pensando que é fácil Dominar nossa área aqui? Como assim, mano? Que viagem é essa, velho? Mataram meu amigo Deixa eu pegar essa snipezinha aqui do cara Peguei um snipe com o mirro O cara colocou o mirro na snipe dele, mano O cara colocou Foi uma mira laser na snipe, velho Vamos lá, clan Calmou Ó, tem um maldito ali, ó Pegamos um já Calmou Tem mais um Tem mais um Pegamos mais um Ah, falecemos Esse cara tá de SCA, mano Esse cara É SCA É mó OP Só que a minha já expirou Tamo quanto, mano? Tamo 15 barra 14 Freg bem bosta Mas é a vida, né? Pegamos mais um aqui Trocação que tem Ó o tanto de cara ali, mano Nossa Já ganhou bem a magia ali, ó Calmou Nossa, o cara jogou a magia dele aqui, berg Ó lá, mano Igual a minha Com o satélite que cai do Do espaço sideral Os caras tão ruxando aqui, mano Os caras tão ruxando aqui, cuzão Pegamos o satélite lá, ó Lá em cima, ó Ó como ele vai Ó como o satélite vai Eu vou pegar alguém, com certeza, mano Ó, peguei um Matei um Às vezes você mata dois de uma vez Com o satélite, mano É mó bolado, hein Essa área aqui tá tensa, hein, mano Como assim? Nossa, o cara matou três No fogo, mano Nossa, cuzão Ó, vou dominar essa área aqui, mano Não tem ninguém aqui, ó É nóis, cuzão Pega a área aí, mano É nóis já, moleque Só vai Os caras pegaram Nossa área ali, né Bora, 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 bora time Bora, time Tirem nadinha aqui, ó Vamos pegar essa arinha aqui Já de boa Vamos ficar aqui de boa Acalmou 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 Pegamos já Agora o bagulho é ruxar Nossa Ai, matei Mais um aqui Nossa, o rombado não morre, mano Nossa, e pistolinha, hein É o quê? Hs de pistoleta Vamos pegar essa Pegamos essa área aqui já Os caras estão aqui já, ó Vamos cair mirando aqui já Cinco minutos restantes Multi-kill Vamos dar mais um aqui Nossa, o cara pegou muito Tinha na cabeça e não morreu, bora Como assim, mano? Como assim o cara não tá morrendo, mano? Vou ter que ir lá matar ele? Ultra-kill Morre, aromado Outra-kill aí pra você Que tá assistindo o vídeo Tem mais um cara que traz essa pedra Que eu tô ligado Vai morrer Nossa Hs pulando, Berg Vamos dominar essa área aqui Que é nossa Essa área aqui é nossa Não vai entrar ninguém Calmou o time É nosso time Calmou o time Tá quase acabando a partida Eu acho que a gente vai Não sei se a gente vai ganhar A gente vai perder, mano Esse time dele tá ganhando Que merda Ah, mano Nossa, tô em primeiro do meu time 23 barra 18, mano Nossa, vamos, vamos pro time Vamos pro time Quero ficar em primeiro Aí tem essa fotinha ali em cima Quando você tá em MVP Satélite aqui, ó Vai cair o satélite aqui, ó Pegamos um aqui já Corre, 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 Berg Corre, Berg Corre, Berg E acabou a partida, clã Ficamos o que, mano? Ah, que merda, mano Nossa, eu fui o MVP da partida, Berg É o que, maluco? Então é isso, galera Eu tô curtindo o vídeo Se você gostou, já sabe Deixa o seu like Pra fortalecer aí Se você gostou